Então vamos lá, aqui eu fiz então uma mudança, o CSS aqui eu coloquei com 75 pixels, a largura ficou beleza, e coloquei uma imagem chamada logo branca 2, eu fiz uma alteração nela, então eu tirei aquela parte de cima onde estava a fatia de pizza, coloquei aqui por trás e coloquei aqui um outro nome também, uma outra cor, fiz o preto e fiz o branco como eu tinha feito. Vou mandar para vocês aí então, esse arquivo vai chamar logo 2, dessa forma com as edições aí caso vocês queiram modificar ou queiram trabalhar aí em cima do arquivo, então vou deixar dessa forma aí para facilitar para vocês, vamos lá, já tem então a visualização dela, assim ficou bem melhor, não precisou aumentar tanto aí a minha área aqui e dá para visualizar legal ela aí. Se você quiser colocar outra cor de fundo aí também para ela, tranquilo, eu deixei esse tom laranja aí para dar esse efeito quando passar o mouse sobre as outras áreas, mas aí fica a critério de vocês essa personalização. Vamos passar aqui para a parte de baixo agora, começando aí com o conteúdo, aqui nós temos primeiro o slider, vamos estilizar essa área e colocar por enquanto ali uma imagem, eu até tenho essa imagem aqui na pasta de imagem, que é essa imagem chamada pizza, vamos inserir esta imagem aqui então. Para fazer isso aí, para fazer isso aí, para fazer isso aí, venho aqui no meu CSS, abaixo dessas áreas do menu, eu vou inserir a minha área do slider, então vamos lá, slider e aqui vou colocar uma imagem de fundo, então background, vou utilizar aqui uma URL, vou acessar aquela pasta para colocar aquela imagem de pizza, pizza.jpg. Ok, beleza. Tendo feito isso, eu vou definir que o tamanho dela vai ser de 450 pixels e ele vai ter aqui, o tamanho ali no caso a altura, uma margem da parte do topo somente aqui de 10 pixels, isso aqui é para ele dar um afastamento da parte de cima e a largura vai ser de 100% da área, então 100% aí da área para que ele possa ocupar, ok, vamos aqui visualizar, se ele encontrou nessa imagem, ele vai trazer ela para cá, deu erro aqui, vamos ver o que eu errei, a URL, está puxando aqui então dentro do meu background, background, slider, certo, background, url, img, ok, page também, e o widget também, foi algum erro justamente aqui no meu CSS, como se ele não tivesse ali encontrando, ah não, é porque é png, ah, então é esse, essa imagem é de extensão png e eu estou tentando aí inserir uma jpg, agora sim, só que também o tamanho da imagem não está aí ajudando, então vamos ajustar isso, eu venho aqui na minha pasta, botão direito sobre a imagem, abro ela com point, ou melhor, com point não, o point não vai me deixar salvar a transparência aí nessa imagem, então não vai prestar não, tem que abrir aqui no Photoshop mesmo, para poder redimensionar o tamanho dela, vou mandar para vocês ali no tamanho correto, ali eu coloquei foi 450, essa área aqui, ela tem 850, então posso colocar um pouquinho menor aqui, aqui vou colocar para essa imagem, imagem, tamanho da imagem, 830 pixels, beleza, Ctrl S aí, ele salva as alterações, eu atualizo novamente, eu já estou tendo aqui repetição da imagem, essa repetição ela não é interessante, não fica interessante que nós permitimos é que a imagem se repita, então aqui a gente pode utilizar também o background no repeat, quando você não quiser aí que a sua imagem se repita, ok, beleza, e aqui eu deixei somente 10, mas a gente pode aí também trabalhar um pouquinho mais, percebam que aqui tem uma sobra na altura, eu também consigo configurar, acho que eu coloquei 450, talvez não fosse aí o tamanho ideal, ou porque também essa imagem ela é um pouquinho mais achatada, depende do que eu for colocar de outras imagens aqui depois, a gente faz aí o ajuste, se você quiser afastar um pouquinho mais ele, aumenta aqui, vamos ver se 15 pixels, vai ficar melhor, porque um pouco colado, agora sim, acho que ficou um pouquinho melhor aí, tem que tirar esse conteúdo do slider também, na próxima aula a gente continua aí a edição.